Valeu pela ajuda moça O que é isso? Não vou esperar a morte Eu escolho Eu escolho a mim mesmo Registro de áudio, vamos ver Ah tá, achei a escadinha aqui finalmente Os caras vivem na merda aqui mesmo Enquanto o Vector lá, linda, maravilhosa Mas eles também invadiram aqui Ué, cadê meu objetivo? Mas que coisa absurda Vamos ver por onde temos que ir Lá vamos nós ficar perdido de novo Ah tá, achei uma escadinha aqui Encontre em cima do elevador Esses containers são perigosos Encontre um painel de controle Solte a trava magnética do Vindaste E você conseguirá soltar o container inteiro Ou só marque ele que eu atiro Ok Ah, quase me viu Então melhor deixar pra... O que? Ué, ouvi o barulho do tirano Não eliminou Putz Nossa, olha esse cover aqui Ficando todo louco Ué, tá querendo marcar, por quê? Ofemaria Da hora quando juntam um atrás do outro assim Ah, beleza, cara É só atirar que já era Tem que usar mais adrenalina Às vezes quero deixar pra uma parte muito fora Mas a gente sempre tá achando por aí, né, cara Então Tá ok Nossa, olha aí o tamanho do bicho Ué Ué Destruiu não? Nossa, velho Já falou pra acertar, mas... Será que dá pra destruir mesmo essa bagaça? Ah, que merda é essa chuva de granada, velho Está quase caindo Ainda ela falou Caraca, então tem que atirar, tipo, muito Fique longe dos feixes de varredura Você será cortado em pedaços Se tiver granada de pulso eletromagnético, use-as Tentar mais uma vez, galera, só pra ver se dá pra destruir ou não Nossa, mas é muita dor Pouco look Puta, tá aqui errado Mano, tem certeza que dá pra destruir isso? Tem granada aqui, mano, que droga Bom, vamos usar aquilo Não sei o que a gente fez aí, mas... Tem um elevador bem na sua frente Vixi, agora fudeu, hein? Caraca, velho Não dá pra destruir não, mano Ai, droga, já tinha usado a adrenalina Sabia que tinha esse delay, não Cara, será que dá pra destruir? Estão chegando drones de ataque Fique longe dos feixes de varredura Você será cortado em pedaços Se tiver granada de pulso eletromagnético, use-as Tá, queria saber pra que serviu aquele painel de controle ali em cima Este daqui O que é isso? Que mostra pra gente que dá pra atirar Vamos ver Eita, pera Tem um elevador bem na sua frente Aproveitar que ela foi pra lá, a gente usa aqui, então Espere, estou captando alguma coisa no rádio Vários esquadrões estão indo para esse nível Protejam-se Ah, fala sério Nossa Falou Ai, Jesus Uh, chupa essa, pro céu Ai, caraca Passei pé Sufoco agora, hein Eu vim que nem um louco pra cima de mim Você vai convencer seu lado a baixar as armas humanas Olhe do outro lado da muralha Nossa cidade ainda está em chamas Eu te disse, nós Cumpre os Black Hand quando quiser Vecta não quer a verdade Quer justiça A que custo Você nunca encarou uma tentativa de aniquilação Nós já Confia em mim, não vale a pena Pessoas como nós não tomam esse tipo de decisão Por que deixamos outros tomar a decisão por nós? Ah, fala sério Ah, ela ali, ó Hihi Psh, robôzão Oba Aí sim Eles estão bloqueando tudo Não vamos conseguir passar a pé Eu vou tentar chegar aos controles de tráfego Me cobra Vou indicar os alvos Ok, nossa vez então de protegê-la Ai, cara Eu apertei aqui o L3 Que geral a gente faz pra prender a respiração No Battlefield Kod Mas aqui não tem isso Aí ela foi pra frente, cara Tá, qual o próximo alvo? Vamos andar Rápido, atire Ai, o robô é atrás de você, mulher Não atire Parece que eles vão se separar Nossa, ele travou ali Tem um negócio ali que eu não consigo ver não, hein, moço Ah, tá É uma câmera Hihi Se ela soubesse onde eu tô mirando, hein O botão ali tá doidão, né Veio até aqui, bate, volta Todos os controles Vou enviar um container pra você O disjuntor aqui está caindo toda hora Ai, caraca Me sei que eu tava andando sozinho já Ai, me dê alvos, produção Alvos Eu quero alvos 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 Vecton Daily Tyrant está preto, um dia triste para cá Calçada da vergonha Ok O ataque passou Mas alguns guardas entram na torre à sua frente Cuide deles e depois avance Rápido, atire Certo Espere, estou enviando Tá, não sei se era pra vir pra esse aqui, mas Caraca, o barulho desses bichos aí tá me incomodando Tá, moça, o que é pra eu fazer agora? Fala pra mim Ops Será que passava um rio? Então, né Ah, que susto Meu Deus Ah, estamos chegando do outro lado do muro Eu muro contra os titãs Só que não, né Belos tiros, Vecton Mas preciso do meu rifle de volta Não Não Fica com esse aqui, ó Tá E... Obrigada O que você falou sobre matar Massar? Falou sério? Não poderia viver comigo mesmo de outro modo Se tava sendo honesto, nem você Vamos Não falta muito Ah, sumiu Ah Vejo se descobre uma maneira de desativar o sistema de segurança Talvez eu encontre uma mina-aranha por aqui Aguarde enquanto me posiciono Deixei umas armas aqui, cara Vira doze ainda Chupa essa luva Mestiça Mestiça Marque seus alvos Eita Sei lá Onde que eu marquei Mas tudo bem Ui Quase dá no limite ali Faz um barulhão Opa Marcado Alvo Eliminado É Certeza que ele dominou Alvo Avistado Ai meu Deus Ele tava indo muito rápido Vai, vai, vai Alvo Eliminado Recebeu minha marcação Alvo Eliminado Ok, só vou verificar aqui galera Opa Pegou uma carga explosiva aqui Que coisa que eu vou tirar com essa arma aqui mesmo Opa Página de quadrinhos aqui Mais uma vez Bom Então vamos subir lá galera Cara Essas armas grandes aí É foda Ah, acho que vou pegar aqui Nada de pulso eletromagnético Que ele dá mais negócio pra nós Um robôzão aí né Ai, cara Ui Acabico Eliminado Obrigado Praine Então a hora nessa calma aqui, galera, que a gente... Opa! Hã? Por que que não foi de primis? Ai, caralho, que susto, velho. Estão ajustando o quadrante. Vão chegar aqui a qualquer momento. A antena não está funcionando. Precisamos restaurar a energia. Você vai ter que colocar um capacitor novo no segundo. Vi um no fundo da sala. Droga! É o capacitor externo, na base da torre. O conjunto da antena está à direita. Rápido! Ok, vamos levar lá então. Vê-se que tá na merda, né, o Helgans aqui. Essa tecnologia estranha dessa. Puts. Os sistemas de comunicação estão funcionando. Me deu algum tempo para assumir o controle dos águas. Ah, não posso voltar pro bagulho, tá ligado? Tem que ficar aqui sozinho com o robôzão ali. Fala sério. Estou quase conseguindo. Você vai se preocupar demais. Estão funcionando. Estão atacando. A reprogramação não vai curar muito. Vamos retirar você daqui. As novas derretes vão recuar. Opa. Opa. Vamos lá, galera. Ah, todo mundo atacando em peso, hein. Ah, assumiu o controle daqui dos robôzinhos ali. Então é nóis. Ai, droga. Ah, de novo. Quando for estourar o bagulho. Posso subir aí de novo? Não, né? Obrigado. Valeu. Valeu. Boa, galera. Cadê? Isso aí. Caramba, mano. Mal dá pra eu ficar ali. Nossa, parece que já tomou um pipoco na cara, mano. Não dá certo. Puta que pariu. Olha lá. Vai acabar a munição. Destrói logo essa birosca. Aí, cara. Se não, eu tô ferrado. Putz, outro. Toma. Mano, olha o cara onde... Fala sério, velho. Fala sério. Quando eu vi ele, ele tá com essa luvinha desgraçada, azulzinho, que bichinha. Quando eu vi, já era tarde demais, né. Será que não acho nenhuma granada por aqui, não? Não, não, não. Mas que eu faleci de novo, velho. Que isso? Que absurdo. Putz, outra ali, mano. Caraca, você tá de brincadeira comigo, né? Será que essa sniper aqui não tá adiantando muita coisa pra mim, não, mano? Melhor eu me proteger aqui. Com os alvos que tão vindo perto. Nossa, galera que tá ali, velho. Meu Deus. Deixa eu vir até aqui pra mirar naquele robô desgraçado. Vish. o cybercops aqui são foda velho tomar cuidado já era caraca velho, não vai ter fim não estão recuando, ah fala sério opa o que eu tenho que fazer aqui por que você tá andando assim, tá cagado? tá, por onde eu entro? aí vou dizer que você trava o filho, ah tá, acho que a primeira pessoa andar um desses não seja a última mas sim a primeira, e os outros, os próprios Helving, não contam? ah tá, que não é tripulado isso aqui né hahaha caraca, porra, mas que ideia hein necrosa, eita friola, vou ter que ir a pé então pela fronteira aqui, nossa mas que guerra, eu não posso usar nada aqui meu deus, isso aqui tá me lembrando o matrix da guerra das máquinas rebelião das máquinas, sei lá, bom enfim vamos lá galera, eita friola, o robôzinho aqui, olé caraca, conseguimos voltar pra Vecta hein, meu deus nossa, cabuloso hein, bom vamos voltar pra civilização então, olha a diferença, aqui até de dia, lá de noite, compadre vocês senhores, você também, posso fazer algo? chame o Sinclair 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 chame o Sinclair